. . . . . . Malta, hoje o amigo Samuel trouxe-nos aqui um Intra Type R para a gente dar uma volta. . . . . . . . Música Sejam bem vindos a mais um vídeo. O que é que a gente anda hoje? Andamos num íntegra Type R versão europeia. Esta não tem aquela frente japonesa que o pessoal tem um uma ideia toda. E os japoneses, eu sinceramente, gostas mais do outro ou mais desta? Eu gosto mais desta. Eu não quero estar a ferir agora o JDM levers, mas eu sou sincero, eu também gosto mais desta. Acho que esta mais moderna, mais atual, a outra torna o carro um pouco mais quadrado. Dá aquela sensação que o carro ainda é da altura do Zé Guiz. Exatamente, por isso é que o Inter é de 96. Aquela frente dá o ar que é da geração do Zé Guiz porque ele é ali de 96. Exatamente. Esta versão, que é a versão europeia, é mais moderna. Venha quem vier, esta frente é mais moderna. Esta é a versão, curiosamente, com estofes em pele. É bastante, bastante raro. Eu acho que é o primeiro íntegra que eu ando com o Recaro em pele. Já andei uns poucos, mas a pele foi colocada. Assim pele de origem, acho que é o primeiro íntegra que eu ando. E outra raridade que o teu carro tem, é o ar condicionado. Neste momento não tem. Pois, neste momento o pessoal do bagaço, o pessoal do aço. Neste momento, tenho lá tudo em casa, tirou assim. Eu tirei porque tinha uma fuga e já tinha carregado outra vez, ganhou fuga. Mas os íntegra sem errar os conceitos. Esta é a versão que traz o famoso B18 C6 com o LSD. Esta é a versão Type-R que praticamente vem preparada para a pista. Barras. O teu tem a trás já? Mas há uns que trazem, há uns que trazem. Trazem a barra à frente, muitos deles trazem já atrás. Auto-bulcante. O motor, 9000 rotações de origem, praticamente. Isto vem preparadíssimo para o bagaço. O som deste carro é viciante. Chegamos aqui às 5500. É um vício do caraças. É a imagem de marca dos ondas até à geração EP3. É o barulho. Depois disso, nota-se que eles já abaixaram a votação, já assumiram a insonorização, já vêm mais fechados. Porque eu andei agora neste último modelo e o carro parece que vais no cockpit de um avião. Metes o carro a barrar e não ouves nada. Este não. Este ainda é aquela geração. Vais cá dentro, mas vais a sentir. A segunda. É logo outra coisa. Pelo trabalhar, o que é que isto tem? De material, o que é que ele tem? De motor. Começamos no motor. O motor está todo original. Original o todo, sim. Já não é o original do carro. Quando eu comprei, já trazia o original do carro. Comprei um bocado. Viajei com caixa VT. Sim, sim, sim. E depois o outro motor reparei. O pessoal põe muito as caixas VT. Para o pessoal que não sabe, para ficar mais longa. Que este carro traz uma caixa, não é curta, mas é um bocadinho mais curta. É igual que o pessoal quer. O pessoal quando quer, porque este carro, de origem, 100% de fábrica, ele esgota quinta. É, esgota quinta. Ele esgota quinta. E o pessoal, é pá, espera aí. Quero mais um bocadinho. Mais um bocadinho e põe a caixa do VTi. Exatamente. Ou a do 1800 VTi, que são ligeiramente mais longas. Ligeiramente, não. Sim. Um bocado. A do VTi é um bocado mais longa e de 1800 é muito mais longa. Eu tive também a S9B, a do VTi do 1800. A do 800, sim, sim. É pá, é muita longa. Se calhar torna-se longa demais. É, torna-se muito mais longa mesmo. É, torna-se muito mais. Eu corto, nas 9 e 100, quando eu tinha o VTi do 1800, as 9 e 100, eu cortava a quarta a 240. É muito pá, é muito. Agora tens a do 20 gramas mesmo. É, a do 20 gramas mesmo. 20 gramas mesmo. 20 gramas mesmo. O carro anda muito bem. O carro anda bem. O carro anda bem. Fui ali a costura. Um colega meu que é o Sérgio de Graça. Trabalhou ali o coletor. Coletores Ré-Pack High-Tech. Uma linhazinha feita, assim, quem tem em casa. A panela final, qual é que tens? É uma Vibrant. É uma Vibrant. É pá. As Vibrant conseguem ter um barulho a andar devagar, muito suave. Muito suave. É tão bom, não é? É brutal. É tão bom, não é? É brutal isto. É tão bom, não é? É brutal isto. Isto é... É outro mundo. É. É pá, eu noto que ele também está-se a agarrar bem. O que é que tens aqui de setup de travagem, pneus? Travagem original. Original, eu já trava bem. Já trava bem. A única coisa que eu pôo, eu fui truque. Estou-vos em Malha Dasse. Já? Precisa a Frens von Kalfa. São muito boas. Bandido dia-a-dia. São muito poderinhos. Alguns pessoal não conhece, mas já há alguns pessoal que não conhece. Mas eu dou uma boa coisa sobre elas. Neus, vi que tens uns Potenza. Ia. Pai, eu sou despeito. Eu por acaso gosto muito de Potenza. São duas marcas que eu já usei. Potenza. Duas, não. Três. Usei os Potenza. Tive muito tempo os RS 720. Um modelo antigo. Um modelo muito antigo. Exatamente. Pai, na altura aquilo agarrava. Depois usei bastante os R888. Quando comecei a usar mais em pista, mais o carro só para aquilo. Exatamente. E agora, curiosamente, tenho os Nankangos NS2R. Pai, não note diferença para o Stoio. Não note diferença para o Stoio. Não note diferença para o Stoio. É no preço. Pois, exatamente. É no preço. Porque em termos de performance, é pá, não note. Não note. Pai, este é um carro que de origem tem 190cv. E agora, achas que tens mais ou menos quanto? Não foste ao banco? Não, não fui ao banco. Ainda não fui ao banco. Mas tu já meteste isto tudo e não foste ao banco aí? Ainda não fui ao banco. Isto tem 190cv de origem. O que tens? O que tens? O que tens? O que tens? 200cv. É? É. Número redondo. A admissão escape, com eletrónica, és capaz de ir buscar um bocadinho mais. É provável. É provável. Este carro é o que é quase os ondas todos. A gente entra no carro, pega neles e sente-te. Pai, ficas logo, pá, eu consigo dar gás nisto. Dá-te logo uma confiança. Dá-te uma segurança e uma confiança, pá, brutal. Eu a semana passada fiz um EP3 e o rapaz que vinha comigo, dizia assim, é meu, tu entras no carro, parece que já conheces o carro há tempo. É porque as ondas estão todas assim, meu. A gente entra no carro e, pá, facilmente se habitua à condução, à caixa. Pai, são muito, muito imputíveis. Pai, nos ondas é aquela caixa assim, tac, 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 tac. Também. A tua terceira sente-te já aqui um arranhado. Um arranhado. É, é. Mas é típico, as caixas VTI, caixas íntegra e caixas Civic Type R. Tem muitas hipóteses. A terceira, a terceira, ou o tempo, nota-se sempre aquele gigzinho. A tua não está muito, mas já está a querer começar. O material todo comprou o Rubão de Letras? Houve feedback? Ah, o Velat. O Velat. Tinha-se o Velat aos anos. Cinco estrelas mesmo. É, é, é. Impecável. Impecável mesmo. O motor comprou o João Faria. Letra de Faf. Houve. Também que conheces, João. O que é que conheces todos? O João disse assim, e tinhas motor, é para ti ou está impecável? E está impecável. No combo, nada, zero, nada. O motor, pelo menos aqui a andar, inspira mesmo confiança. Mesmo confiança. Bons olhos, sempre, claro, sem previsão sempre a tempo e horas. Tem que puxar uma mudança. Dá vontade. Segunda. 5 mil. Siga. VTEC. E aí, rapaz. Cari tanto, tanto, tanto. É tão nice, não é? Isto é bem muito fixe. É muito fixe, mano. Uma das coisas que eu digo no último vídeo que fiz, aliás até o rapaz que vai comigo diz, como é que há pessoal, independentemente de marcas e fanatismos, como é que há pessoal que fala mal dos ônibus. Quantas? Ou das duas irmãs. Ou não conduziram ainda. Ou não andaram. É bom. Ou então não percebem de carro. Percebem de carro. É bom. O carro é bom. Isto é muito bom mesmo. Esta geração é G, é K, é P, o íntegra. É pá. São carros. É mais calhar pelo pessoal que os conduz. Sim. E a burrice que muitos transmitem. Exatamente. A quererem ser tão fanáticos. Tornam-se estúpidos. E queimam, entre aspas, a marca. A marca, exatamente. A marca. Porque o carro é fenomenal, meu. É fenomenal. Olha para isto. Não há como não gostar do ronco, do vício que isto transmite. É viciante. É viciante. É muito viciante. Nunca optei por altura. Não gosto. É diferente. Mas tem de decidir o que é que quer. É. Como um gás gosta um pouquinho mais de curvas. Um gás gosta de retas, não é? Toda a gente gosta de retas. Mas todas curvas é ter aquele fichinho. Olha lá. É um vício do diabo. Encerrado. Pode levar. Muito obrigado. Muito obrigado. Por me trazer estas coisas. É espetacular. É espetacular. É espetacular. E a paixão surgiu com o Indra também em 98 lá em Tomar, o cara comprou um carro um bocadinho de novo. Viste e disse é vai eu vou ter uma coisa desta. Foi o meu sonho. Foi o meu sonho de carro. Nota-se no teu carro é estes ruidozinhos. É um bocado parecido. Nota-se que já é um carro que... Já é 99 e já tem histórias para contar. Mas é para isso que é o carro que eles servem e eles até gostam. Ele não gosta muito de andar devagar que ele começa a... Tipo então meu, mas o que é isto? Não sabes ver a sigla Type R? Isto é Type Racing. Não é Type L, Type Lento. Não, mas por acaso... É engraçado, isto é muito fixe. Minha mãe e meu pai dizem ai vem no carro, compro o carro um bocadinho. Isso é da praxe. O dia que tiveres uns pais conscientes que queiram que o filhoteirinho tenha um carro, diga Type R. Não sou... Ou adotaram-te, ou quer em que tu fujas de cá uma merda qualquer. Não, mas... Eu saio em bocado e digo assim... Malto, eu também pensei em vendê-lo. Nem pôs a menina mais. Está vendendo lá no carro. Tudo o que diz a Type R de lá de mete-lo a comida. Não, mas isto é muito bom. É muito fixe. É muito fixe. Bem malta, espero que tenham contido aqui do Indigr do nosso amigo. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. E tu conduzes bem. Estás fixe? Eu também não abuso muito... Os carros não são nossos, estás a ver? Ando na margem que eu sei que é controlado. Exatamente. Que não há perigo nenhum. E... A gente diverte sem perigo. Sem perigo, exatamente. Não sei estragar nada. Estás à vontade. Queres uma segunda? Despedimos com uma segunda. Malta, fiquem bem. GAS! GAS! Este não tem a launch. Este não tem a launch? Este não tem a launch. Fazemos nós. Malta, este rapaz também nos deixa fazer o miminho do fim. Claro, tem que ser. Não tem launch, fazemos nós o launch. Exatamente. Boom, 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 boom. Ha 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 ha! Opa! Oi. Vai. Tão boa a noite.